O meu coração batia geralmente afetado Ligeiramente machucado Caí do fundo nessa emoção Em minha bênção Que a mão está de frente com isso Antes era só o marido Agora mudou tudo o que é Será que você sente O que eu sinto com você Será que é amor É tão difícil de responder Olha o que amor te faz Te deixa sem saber como a ti Quando ele te pegar Não tem pra onde você puder Olha o que amor te faz Fiquei tão bom, não fiquei assim Não tem pra onde você puder Não tem pra onde você puder E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu estou mutando Tive ligeiramente apertado Ligeiramente machucado Traendo tudo nessa emoção Em primeira vez O amor bateu de frente no rio Antes era só um abrigo Agora tá bom contigo Será que você sente Tudo que eu sinto por você? Será que é amor Tá tão difícil de esconder? Olha o que amor te faz Te beijar sem saber como a ti Quando ele te pegar Não tem pra onde nos pés surgir Olha o que amor me faz Quem não ouve quem é assim? Ah, 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 ah Nada será capaz De amar dar esse amor em mim Maravilha 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 Obrigado.